Está mostrando meu trabalho para o mundo, para o Brasil e agradeço a todos. Quem quiser virar um vaqueiro, humildade sempre e sempre se inspire em uma pessoa boa que você acha que é bom, se inspire nele que dá certo. Foi assim que você fez? Desse jeito. Igor Aragão, tenho certeza que você já ouviu falar muito nesse nome. Vaqueiro jovem, que veio de baixo em busca do seu sonho. O começo não foi fácil, mas com muita humildade, perseverança e trabalho, ele se tornou esse grande vaqueiro que conhecemos hoje em dia. O começo de tudo foi como o tratador. Igor foi dando seus primeiros passos, se inspirando em grandes vaqueiros e as coisas foram acontecendo naturalmente. De tratador, ele passou a ser o grande vaqueiro de um dos maiores cantores do Brasil na atualidade. Por isso hoje, você irá acompanhar comigo a incrível história deste campeão. Mas antes, já vai deixando o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no meu segundo canal. Link na descrição. Tarciso do Acordeon sempre foi um dos grandes amantes da vaquejada. Em suas músicas, entrevistas, ele sempre demonstra toda a paixão pelo esporte. Assim como muitos, Tarciso sempre almejou ter um bom plantel. Ser representado o Brasil afora nas corridas de bui. E esse sonho aos poucos vem se tornando realidade da melhor forma possível. Ele entrou com o pé direito e vem reforçando cada vez mais sua tropa. No memorial do Gareão Roxão, Jonatas Dantas presenteou Tarciso com um belo filho do Roxão. Ele, o Fortuny Roxo. Filho do Roxão na Fortuny Six. Uma filha de 3x6 na super campeã Beibuino Baby. Genética do Rolando Easy. Esse potro hoje faz parte do seleto time de estrelas do SS Ranch. Tarciso foi ao mercado em busca de reforçar ainda mais seu time. Tinha como prioridade, é claro, a contratação de um bom vaqueiro para assumir a tropa do SS Ranch. E foi aí que ele acabou chegando no jovem vaqueiro de 24 anos de idade. Um campeão natural de Feira de Santana na Bahia. Que simplesmente vinha brilhando nas pistas de vaquejada. Ele, o grande vaqueiro Igor Aragão. Toda a qualidade técnica do Igor despertou interesse em um dos maiores forrozeiros da atualidade. E com toda a razão, além de toda a humildade deste vaqueiro, não há dúvidas que ele é um extraordinário vaqueiro. Merece todo o reconhecimento. Veio de baixo, desacreditado por muitos. E de um tratador, passou a ser um dos melhores vaqueiros da atualidade. E o grande atleta do Tarciso do Acordeão. Um dos maiores sucessos da música brasileira. Igor Aragão conta que seu avô sempre mexeu com gado. Não é em vão toda essa paixão que ele tem pelos animais. Sua trajetória na vaquejada se iniciou com 11 anos de idade como tratador. Ele começou a viajar para as corridas de boi cuidando dos cavalos. E ali ele foi criando um grande vínculo com os animais. Esse primeiro contato com a vaquejada foi super importante para a evolução deste vaqueiro. Ele foi ganhando confiança do seu patrão. E teve a primeira oportunidade de tirar um boi nessa época. Abre aspas. Esse primeiro cavalo que eu corria, chamava-se Montex. Ali iniciava a trajetória de um jovem que em pouco tempo iria se tornar um dos grandes vaqueiros do estado da Bahia. Ao lado do cavalo Montex, foi aonde as portas começaram a abrir para o campeão que estava por vir. O primeiro cavalo que ele se firmou e teve aquele grande destaque de verdade foi no Ilirodex. Nesse elazão, Igor Aragão correu 14 vaquejadas e ganhou 11 delas. Foi o melhor vaqueiro amador do estado da Bahia. Dentre diversos feitos grandiosos que ele conquistou ao lado deste animal. Essa dupla teve um aproveitamento espetacular. De tratador, Igor passou a ser uma das principais estrelas do estado da Bahia. Teve uma evolução enorme. Era apenas o começo. Ele tinha muito o que conquistar ainda pelo seu grande potencial. Depois desse animal, veio o cavalo rochedo. E foi aí que Igor Aragão começou a ser monitorado pelos grandes aras e pelos grandes patrões. Ele deslanchou no cavalo rochedo. Conquistou diversos títulos. Começou a correr nesse animal bem novinho, com mais ou menos uns 15 a 16 anos de idade. E aos 19, encerrou o seu ciclo dessa dupla. Foram anos e anos de muitas alegrias. Foi através do rochedo que Tarciso do Acordeon chegou até o Igor Aragão. Boas apresentações, títulos e mais títulos. Tarciso não pensou duas vezes em contratar esse campeão. Ele que estava em busca de um bom vaqueiro para integrar o seu time. E acertou na escolha. Ao chegar no SS Ranch, Igor encontrou bons animais à suas disposições. O Aras está localizado em Petrolina, no Pernambuco. E conta com animais das melhores genéticas possíveis. O principal garanhão do Aras é o Rick Diego Bass. O único filho do Rick Toro VM na Isadora Bass. Irmã própria do Dom Diego Bass. Possui outros animais, como a Linda Roxa, Gold Eternale, Nessa Chique. Tem também o casado Playboy, um dos grandes cavalos de esteiras, dentre diversos outros animais. Igor chegou ao Aras do Cantor. E o começo de tudo foi no Gold Eternale. Depois montou em outros, até chegar na Day Bistil. Igor Aragão tem Bruno Silva como um pai na vaquejada. Ao citar esse vaqueiro, ele se emocionou bastante na entrevista ao programa Companhia do Vaqueiro. Abre aspas. São poucas pessoas que te dão a mão ali no início. E Bruno Silva sempre me deu a mão. Fecha aspas. Igor coloca o Bruno Silva como um dos melhores vaqueiros que já viu correr. E realmente, tem que tirar o chapéu. O cara é de burro. Bruno Silva. É um pai pra mim, aquele garoto ali. Me ensinou muita coisa. Desculpa a emoção, mas... Devo muito a ele. Porque poucas pessoas que dão a mão. Pessoas, sabe? Sempre ele me deu, graças a Deus. É, talvez seja um dos maiores da história da nossa vaquejada, né? Pra mim é, pra mim é. Grande vaqueiro. Tenho que tirar o chapéu pra ele toda hora e todo tempo. Assim como todo vaqueiro tem um momento marcante. Uma corrida que marcou de vez toda a sua trajetória na vaquejada. E Guaragão contou a todos qual foi essa corrida marcante. Abre aspas. Tarciso e Salzinho, meus patrões, compraram uma ego para mim. Mexi nela uma semana. E na vaquejada de Morissi, ganhou o primeiro lugar derby e o nono lugar profissional. Fecha aspas. Para Igor, essa foi a corrida que marcou de vez toda a sua trajetória na vaquejada. Um vaqueiro jovem que veio de baixo e hoje é uma das grandes atrações do esporte. Não é à toa que hoje ele faz parte do mega projeto do cantor Tarciso do Acordeon. Um cara humilde que merece todo sucesso e todo reconhecimento. Vocês acompanharam aí um pouco da história do Igor Aragão. Deixe aí abaixo a sua opinião e me fala o que você acha desse vaqueiro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.